Ô, Romano, mas vamos falar de coisa boa. Porque você lançou um especial. Como é que é o nome do seu solo? Sincero demais pra ter emprego. Tá no YouTube, o diretor bota o trailer antes dele falar sobre o show. Bota o trailer pra gente ver um pouquinho. Eu vi o comecinho dele. Saudade de ser estagiário. A galera nem liga pra o que o estagiário faz. O estagiário vomitou o banheiro inteiro. Fala, ó, o estagiário tá doidão. A galera releva. A gente fica nessa de querer ser gerente, diretor, não sei o que. Irmão, estagiário. O estagiário é o mais feliz de todos. Todo lugar tem um estagiário que faz bosta. Esse dia eu tava almoçando com a galera do trabalho da minha cunhada. Descobri que no trabalho dela também tem estagiário que faz bosta, né? O que seria normal que todo lugar tem. Se ela não fosse médica. Não dá uma certa intenção saber que tem uma pessoa que faz bosta no lugar chamado hospital? Não tem uma... Ela contou um dos casos que ela tem colecionado. De que teve um dia que tava chegando um cara esfaqueado. O estagiário meteu a mãozona na faca e foi puxar. O cirurgião falou, não! Aí ele enfiou de dor. Muito bom, hein? É pra não fazer merda. Sincero demais pra ter emprego. Tá lá no YouTube. Agora, uma curiosidade. Eu não sei quando você lançou especial, pelo menos quando você fazia o show por aí. A galera não associava muito com o lance corporativo? Porque eu não sei se todo mundo tem essa referência de você ser o cara de eventos, caramba. Agora sim. E como é o tema trabalho, talvez a galera... Pô, será que é o show de stand-up ou o cara vai falar... É uma palestra. Parece que é essa chatice de empresa. Sim, sim. E a minha... Sendo muito sincero, o Murilo acompanhou bem o processo de criação desse solo. Porque quase todos que tinham aqui na região, você abriu e tal. Sim. Ele viu o quanto eu... No começo foi isso. Eu tava tentando pegar os textos que eu fazia nos eventos. Porque também ao longo do tempo você vai entendendo que alguns textos que você cria dá pra usar em vários eventos. Um texto que eu criei numa empresa aqui e a outra empresa é parecida, vou usar aqui também, porque o contexto é... E aí você começa a ganhar os teus textos de confiança do mundo das empresas ali. E eu falei, porra, acho que dá pra fazer isso... Dá pra transformar isso num solo. Vou construindo mais coisas até completar o solo. E aí ficava nessa coisa de tipo, porra, mas não é coisa de empresa e não sei o quê. Só que na real a ideia de lançar o solo também é de fazer a galera entender um pouco que não é sobre empresa. É sobre trabalho. Todo mundo trabalha. Igual tem um cara que faz stand-up sobre casamento, porque todo mundo é casado. Tipo, você fez muito tempo piada de casado. Muito. É trabalho, porque também faz parte da rotina da galera. Não deixa de ser como se fosse um nicho assim. Mas na real é... O Diogo, por exemplo, que tem professor. É nicho? É. Mas caralho, tem 5 milhão de professor no Brasil. É um público gigantesco. Então assim, quantas pessoas gostam de zoar a galera no trabalho ou dar risada das coisas no trabalho e tal, não sei o quê. Então a ideia de lançar o especial também com esse tema foi justamente pra mostrar pra galera que é um show normal. Ele só tem um tema. E tem muito a ver com comédia e trabalho, tanto que a melhor série de comédia de todos os tempos é sobre trabalho. É isso, é isso. E se você parar pra pensar, cada escritório é meio que uma sitcomzinha assim. Tem os personagens. Porra, tem a pessoa que é a pessoa do financeiro, que tem o perfil dela, porque começa lá atrás. Ela resolveu fazer aquela faculdade de contabilidade, ela já tem um perfil, entendeu? E quando vai no trabalho, ela já tá meio que dentro daquele perfil. Tem a galera do marketing, que é a galera mais foda-se, a galera que quer liberdade, quer não sei o quê. Tem o povo da logística, que é a galera que, porra, só botando no meu cu também, não sei o quê. A galera, sabe? Tipo, todo lugar tem as suas peculiaridades, suas piadas pra fazer. O estereótipo, né? Exatamente, e aí eu comecei também um outro trampo meio paralelo à criação desse solo aí, que foi gravar umas sketchzinhas assim de mundo corporativo, de dia-a-dia das empresas assim, pra também fazer isso, tipo, fazer a galera entender que tem coisa engraçada nesse dia-a-dia do trabalho e como que o maluco que nem trabalha comigo tá fazendo umas piadas que parece que ele mora aqui na empresa, entendeu? Pra, tipo, bater essa identificação. Você recebe muito comentário assim, né? Pra caralho, a galera. Eu vejo nos compartilhamentos dos stories, assim. Esse maluco trabalha com a gente, sabe? Tipo, né? Mas quando você começou a fazer o show, as pessoas que iam tinham a impressão disso ou era mais o... Só VIP, né? Só ia pro show. Só ia VIP, né? Ah, mas mesmo assim, a pessoa que vai lá... O público do comedy. Qualquer um que vai no show, assim, procura pelo menos um entrar no Instagram pra ver quem é o comediante e tal. E aí, por isso, eu deixava também meu Instagram sempre na bio, tem alguma frase que liga alguma coisa de trabalho, sempre tem meia dúzia de vídeo que fala disso, pra galera entender um pouco também que tá indo pra ver esse assunto. Só que, assim, o que eu mais recebia de feedback depois dos solos, quando eu tava construindo esse solo, era... Mano, eu não conhecia esse tipo de trabalho, de trampo, assim, né? De uma coisa direcionada, assim, e tal. E achei do caralho, massa e tal. Nunca tinha parado pra rir das coisas do meu trabalho. Muita coisa, assim. Então, também me fez pensar que, tipo, tem um público meio novo ainda, assim, pra explorar. É uma galera, tipo, que passa muita coisa ruim no trampo e, às vezes, chega um negócio desse e ela, porra, vou rir daquilo. É um alívio pra ela nesse... É meio assim, o meu trabalho é fazer você rir do teu trabalho, entendeu? Tipo assim, a minha missão é fazer você entender que o seu trabalho tem várias coisas que você vai achar chato pra caralho, vai se estressar pra caralho, mas que é assim mesmo. Todo lugar é assim, a maioria dos lugares é assim, então você pode ou só morrer de estresse ou começar a zoar um pouco as coisas que acontecem também, ser mais essa pessoa. Eu até falo no show, tem um cara que trabalhava comigo na agência que o apelido dele era NoJob. O apelido dele... Tá muito claro quem é esse cara, tá na empresa, assim. O dono da agência chamava ele de NoJob. Eu entrei na agência, ele já tava há 10 anos sendo NoJob lá, entendeu? Ninguém cobra a meta desse cara, a gente só cobra ele zoar o ambiente, entendeu? É o Daniel Alves, né? É o cara do pano dele. É ter os caras... Do que assidia as minas... Coitado no NoJob agora, ganhou um processo em cima dele. Mas é ter os caras no trabalho, as minas no trabalho, que tipo, tá ali um pouco mais com esse olhar de zoeira em cima do que tá acontecendo. Isso aí tá no YouTube, você pode assistir lá no canal dele, do Bruno Romano, que é importante, sempre pede... Link tá na bio, boa na descrição. Boa diretor, quando um comediante lança um especial de comédia, porque as pessoas não tem noção que é tudo tirado do bolso pra fazer isso aí. Essa grana não volta em espécie, o dinheiro não volta. De jeito nenhum.